O pedido de substituição do relator do processo das contas de 2014 do governo federal, o ministro Augusto Nardes, foi entregue hoje ao Tribunal de Contas da União. A solicitação foi protocolada no final da tarde pelo advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams. Segundo ele, o governo quer um processo livre de dúvidas. Nós queremos um processo devidamente saneado. Evidentemente, se esse saneamento acontecerá na quarta, será julgado. Nós faremos uma sustentação na representação, assim como faremos uma sustentação no mérito do processo. E falaremos sobre isso nos dois casos. Agora, o processo não é só uma suspeição, também é uma infração disciplinar. Por isso que nós encaminhamos, solicitando encaminhamento, também a corrigidoria. E os dois processos têm que ser trabalhados juntos, pelo corrigidor e pelo ministro.